Você vai ter uma surpresa da espiritualidade. Vou revelar pra você que surpresa é essa que você vai ter. Vamos ver? Mais letra do nome. Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Qual surpresa você vai ter, você que escolheu o cristal amarelo? Opção número 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal amarelo, a sua surpresa é o seguinte. Algo que você quer muito melhorando ou acontecendo, tá? Com rapidez. Pessoas com a letra F, pessoas com a letra U, pessoas com a letra E, pessoas com a letra K e pessoas com a letra O. Essa mensagem é pra vocês. Opção número 2 é o cristal verde. Uma surpresa chegando. Algo que está no seu destino, se aproximando de você, tá? Muito rápido. Pra você que tem a letra X no nome, letra W, letra G, letra S e também a letra Q. Lembrando que é do nome, sobrenome e do apelido, tá bom? Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu acho que é o 4198-655-677. Eu acho que é o 3198-655-677. Eu acho que é o 4198-655-677. Obrigado.